A luta principal entre Curtis Blades e Tom Espinal, infelizmente, terminou com uma lesão nos primeiros segundos de luta. Então, analisar esse breve combate seria preguiça de minha parte. Por isso, hoje nós vamos com o Perry Pimplet vs Jordan Leavitt. O Perry recebeu uma notícia horas antes da pesagem que o seu amigo cometeu um suicídio. E claro que essa notícia pode afetar qualquer pessoa do mundo, muito mais um atleta que está prestes a competir e precisa ter toda a sua concentração direcionada para a competição. Mas o inglês utilizou essa notícia muito triste para se motivar a vencer, dedicar a vitória ao amigo e deixar uma declaração muito importante para o mundo. O Pimplet falou bonito em entrevista após luta e fez um pedido para o público presente e para o mundo que estava assistindo para derrubar o estigma de que homens não devem compartilhar seus problemas. Homens, comecem a se comunicar. Como diz o inglês, eu prefiro um amigo chorando no meu ombro do que ter que ir em seu funeral na semana seguinte. O inglês está certíssimo, apoio essa causa. Meus sentimentos pela perda do amigo, mas agora vamos olhar de perto como ele venceu esta luta. Fui! O Jordan é conhecido em suas lutas como um cara muito técnico no chão, um lutador que tem a capacidade de fazer a transição de uma posição para outra com muita facilidade. E a sua principal característica é que parece que ele não gasta força para isso. Parece que ele está fazendo um rola bem tranquilo, até que mais cedo ou mais tarde ele encaixa uma posição de finalização. Mas aqui que vem a grande informação, jogar solto, transitar entre as posições com facilidade, não significa que o atleta não tenha força. Ele só é técnico o bastante para não precisar gastar essa força. Mas quando ele luta com o Pimple, que é um lutador muito bom na luta de chão também, aí o Livid precisa utilizar não só a técnica, mas também a sua força, que é natural de um lutador que tem como base o wrestling. Veja que em uma luta passada, o Perry aplicou esse lindo golpe no seu adversário, mas contra o Livid ele tentou aplicar o mesmo golpe, mas nem mexeu a pedra. Olha a levantada que o menino faz para colocar no chão. Esse lance é legal de escrever. O Livid desce para segurar as duas pernas, mas o Pimple está querendo encaixar uma guilhotina. E se o americano puxasse as duas pernas, o inglês iria conseguir fechar a guarda para apertar a guilhotina, o que seria provavelmente fatal. Então o Livid troca apenas para uma perna, encaixou o quadril e levantou o inglês, e mesmo do alto, continuou apertando a guilhotina, que obrigou o americano a descer com força para tentar quebrar essa pegada. Aqui por duas vezes, a grade ajuda o americano. Primeiro, para não ser raspado. Olha como ele apoia os dois pés na grade e dá um impulso para voltar. E depois a grade salva mais uma vez, ajudando a defender a guilhotina. Para isso, ele escala a grade para subir o quadril máximo e deixar o pescoço reto. Dessa maneira, a pressão diminui bastante até ele conseguir segurar a mão do inglês e tirar o pescoço. Teve um momento que a grade ajudou, mas também teve um momento que o Livid usou a sua habilidade pura. Alguns segundos depois, o Pimple faz um movimento já conhecido pelos fãs do inglês, esse salto para chegar em um triângulo, o famoso triângulo voador. Só para constar, o Pimple tem duas finalizações com esse golpe. Aqui eu acredito que era a primeira opção, mas ele estava sem alavanca, já que o seu braço de apoio estava no pescoço do americano. Então ele vai para a segunda opção mais acertada no momento, puxar para a guarda e apertar o pescoço. E você sabe o que acontece quando um cara desse puxa para a guarda e aperta o pescoço, né? Para evitar essa situação quase sem volta, o que o Jordan faz? Ele dá um impulso com o quadril para fora da guarda do Pimple. Um movimento muito sutil, mas impede que o Pimple consiga laçar o quadril e fechar a guarda. Então ele continua na pressão, usando a sua força, mas sempre também utilizando a técnica para não precisar fazer tanta força. Olha o detalhe dessa queda. No primeiro momento, o Jordan faz uma cadeirinha com a perna esquerda para jogar o inglês por cima, mas esse consegue apoiar o outro pé no chão. Mas nessa, o Jordan não desiste e também não faz mais força do que precisa. Ele dá continuidade na tentativa de queda, porque agora é a perna direita que arma a cadeirinha e aí sim ele consegue aplicar uma queda com classe. Porém, na mesma empolgação que eu exalto o jogo do Jordan, eu preciso falar da técnica e da defesa do Perry Pimple. O jovem experiente é muito tranquilo na defesa. O inglês não se desespera, procura estar sempre um passo à frente para quando o adversário pensar que está no comando, acabar levando uma invertida. Como ele joga muito solto, joga relaxado, o adversário pode achar que amassar ele na grade seria fácil, mas o cara está o tempo todo achando pontos de ataque. Perry está sempre atento a um vacilo do adversário e procura contra-atacar as entradas do Jordan. Já que o Jordan é um pouco menor e está sempre baixando a cabeça, o Pimple usa bastante a guilhotina. Na primeira foi braço e pescoço, que é a guilhotina clássica. Mas quando o Pimple ataca apenas o pescoço, aí foi muito mais fácil de reverter a queda. Na luta em pé, eu diria que o inglês deve evoluir bastante nos próximos combates, mas para essa luta, acredito que a prioridade era estar afiado na defesa de queda e no grappling, onde o americano poderia oferecer muito perigo. E aí no segundo round, veio a finalização em cima do americano. Mas aí você me pergunta, uai, o Jordan Levitt não era muito bom no chão? Sim, mas depois de uma baita ajoelhada na cabeça e provavelmente ficar tonto com o golpe, você acaba agindo no automático e muitas vezes esse automático não te leva para um bom caminho. O Jordan estava se defendendo, só que um pouco mais lento por conta do knockdown. E nessa tentativa meio atrasada, quando o Pimple colocou os ganchos para fechar o cadeado na barriga, acabou prendendo completamente o braço do Jordan. Por algum momento ele até consegue se defender, mas o inglês entra o braço direito, justamente o lado que está sem defesa. E aí foi só questão de tempo de arrancar os três tapinhas. Cara, o menino maluquinho não será apenas um hype temporário. Ele é um lutador inteligente, técnico e apesar da idade, é muito experiente. Afinal, com 16 anos, ele já tinha três lutas profissionais no cartel com três vitórias. O que você acha do inglês? Comenta aqui embaixo, chuta o like e eu te vejo no próximo vídeo. Oss!